E bateu bem de novo, pôr porceta. Sabe quem quer bater o recorde aqui? Quem? Pobre Marçal. Mas Pobre Marçal é um menino, velho. Eu vou falar bem a verdade pro seu borracha. Vem, Marçal, pode vir mesmo. Ó, esse povinho aí, eu vou falar pro seu Adelane. Ó, você é louco, velho. Rian SP. Se juntar o Adelane, o Rian, o Tilt, e o John Vlogs ainda pode juntar os quatro, vim gastar aqui que eu venho e bato eles tudo junto. Sozinho, ó. Essa porra mesmo, bros. Ladrão de cassino, velho. E aí, irmão? Rô, bros. Tá bem, parceiro? Da hora, ou não é? E aí, pai? Como é que você tá? Aí, ó, raja, raja, raja. E aí, tá suave? Suave, pai. Vamos encostar aí, ó, na viagem. Eu tô com a frequência. Vamos meter na marcha. Você já tá dando atenção, tu as separadas os kitszinhos? Não, a tia é mil graus. Você veio lá de baixo, ela já... O chão, marido, né? O chãozinho de Alacoche dentro lá. Tia! Você é mala, né, tia? Você é minha tia mala com esse percinho. Oi. Não, não. Não, não. Aquele tênis lá, aquele tênis cinza lá da ponta, você tem no 42, tia? Não, no 42. No 39, quer dizer? Tem. Vamos ver esse aí também. Vamos ver esse aí também. Ó, tem esse daqui também, tá? Tio, os tênis da Versace, vocês vão pegar todos. Vão pegar todos? Como medação? 39. 39, todos. Todos que você tiver no 39. Tudo que você tiver da Versace. Vou mostrar um pouco também da Plane, tá? Tá. Tudo que você... Balmain, se tiver também. Tá bom. Nossa. Será que tem um conjuntinho que combina com essa bolsa? Tem esse mesmo. Tem o verde, mano. Puta, tem o verde top. Vou te mostrar ali. Esse bagulho é auto-relevo, borracha. Vem aqui. Esse é o doido. Tranquilo, aparecendo o vídeo? Oxe, irmão. Olha o shape, irmão. Ei, bota no vídeo, pai. Olha o bagulho. É doido, hein? O que você achou, mano? Meu irmão, meu céu. Tiz que tinha diferenciado, não, né? Nunca tinha colocado... Mano, é mil grau, pai. É mil grau. Você é louco, viado. Essa marca, ela é muito foda. Ela chegou... Só a nossa loja no Brasil tem essa marca, mano. Tem mesmo? É. Ela é mais foda que Gucci, mano. Ela tá acima de Gucci, tá ligado? Aí o bagulho? Aqui, onde você chega, você chega. Já é, rapaz. Tô parecendo o Drake, pior. Curtiu a roupa? Nossa, muito. O pessoal já chega a falar até inglês, pô. Isso, sim. Essa é uma bota, gente. Essa daí é da hora de você fazer o seguinte, mano. Fiz com esses shorts aqui, ó. Essa camisa com esses shorts aqui fica louco. Essa aqui vai, irmão? Você para lá pro Stair. Qual que os vai, também? Olha aí, meu irmão. Esse aqui é estalizão, tá ligado? É... Deixando um pouquinho abertinho, assim. É. É da hora que... Isso, sim. Pra fazer seu cordão. Cara, eu vejo ele falando, eu lembro do Caco, mano. É da hora, né? O Caco é meu parceirão, mano. Você é bom demais, entendeu? Você conhece ele? Já trombolizou? Não, pessoalmente, nunca trombolizou. Ele é a verdade. Esse aqui é que você curte. É que é diferentão, tá ligado? É assim mesmo que pede? É assim mesmo. E aí, Gui? Deixa eu ver. Ah, não ficou da hora, não, porque acho que ficou grande aqui, você. Muito grande? Aqui, ó. Também tem um pretinho da Alpen. Esse aqui, ó. Se diz que vai fordado. Salmo, por gentileza, tá? Ah, o avô tava dormindo até agora, mano. Só mesmo se você estiver na loja, você deve ser vendo zinco, mano. Ô, borracha, esse velhinho é zika, tá, borracha? Bota o velhinho lá, borracha. Obrigado. Não é verdade? Amigo, uma visita dessa. Eu tenho que me despertar. É, você para de dormir no stock, né, burro? É, você vai com certeza. Com certeza. Aí, né, que a gente da minha marca, irmão. E aí. Vamos ver se você gostou. Vamos ver. Amém, bigode. É energético, é roupa, é gifo, é ploto. Um, dois, mais três lá. Mais três, Du. Mais três energéticos. O que você achou? Antiga. Gostou mesmo? O pretinho do Alpen, você curtiu? Não, já separou já. Vou tirar o lá. Vai separando, vai deixando tudo aí. Tá, tá, arrependido. Na lancha, bota. Sim. Pode levar também. Cadê o Luqueta, meu ajudante aqui do vestuário? Do vestuário. Sem quilo. Por quê? Você tava... Personal style, já. Tá gostando da seleção, né? É, bem fixo. Aí tu vai pro beat todo também, da hora. É, a malinha aí, ó, já vai pra Dubai, pô. Vira a câmera aqui pra mim, mostra o shape, irmão. Vira o shape. Não, acho que capeta ficou mais da hora. É, vamos ver. O que você achou desse? Não, não, esse aqui é pica, tá? Mas fala o seguinte pra mim, pega a bolsa mais cara que você tiver na loja. Mais cara da loja? Mais cara que você tiver. Pega aí pra mim, por favor. Não, acho que eu uso só uma correntinha ou as duas. Aí, irmão, essa daqui, ó, tá 13.1. 13? 13.1. Mas, mano, é a bolsa louca de couro, tá ligado? Banhada ouro aqui, ó. Banhada ouro real mesmo. Banhada ouro. Essa daqui vai também, Luqueta. Cadê, Luqueta? Vem pro... Aí, Luqueta. Pode colocar essa daqui. Biga aí no quê? Total, 39. Gente. Só que ainda falta o boot, mano, pra gente fechar o kit. Já botou o óculos aí também? Ah, o óculos já botou, né? Ah, é, vamos colocar o boot. Esse aqui acho que não vai... Esse aqui vai combinar. Não, é, Lu, não é o bico, não. Ah, 39? 39. Nossa, e será que aquele kit lá não ficaria bom nesse tênis? É, aí sim. Aí, compreendo. Esse é tudo branco, é neutro, encaixou, mano. Esse tudo branco ficou muito louco. Mas, de qualquer jeito, nós vamos levar esse tênis aqui também. Aqui é quanto, Luqueta? Isso aí, né? Tá... 2.900. Esse aí é mais pro dia a dia, né? Essa calça ficou louca, mano? Nossa, eu sou a galera do basquete. O parceiro aqui montou aí, ó. O personal style de parceiro, Luqueta. Obrigado. Ela tá mandando. Exato. Tô louca mesmo. Marcha, você também vai. Vamos também nessa daqui pra dar uma linchada no pote. O grande, né? O mosquitão. Nossa, é louco, hein? Mas com essa roupa aqui agora? É básico, né? É básico. É só chave, mano. Mas esse óculos aqui ficou balaca também, né? Acho que no horno é a melhor ocasião do momento. Deixa eu perguntar pro véi, hein? E aí, vô? E aí, vô? E aí, vô? E aí, vô? Você fica meio pra escanteia. E aí, a gente prova por A+, B, tá aqui a prova viva, porque a gente é muito útil ainda. Sim. É verdade? Você ainda não provou isso, vô? Mas eu creio que você é. Não, vô. Você ainda não provou, não? Eu, hein, vô? Ele ainda não provou, mas eu creio que ele é. Sério? Você pegou a tática. Peguei. Tenho 16 programador. E aí, a gente entra dentro do cassino, pá, faz a parada, vê se funciona naquele cassino, se funcionar na matchmarge, solta pro povo. Só que daí, rapidão, para de funcionar, né? Aí, nós vai pra outro, pra outro, pra outro. E onde nós descobre falha, nós entra. Porque tem umas falinhas de programação que você consegue realmente ganhar. Não é só sorte, é o método de fazer. É, tipo assim, no normal é só sorte, né, mano? Se você for jogar lá no tigre mesmo, é, tirar uma brisa aqui, vai ser realmente sorte. Na verdade, não vai ser sorte, os caras vão passar a faca no ser. Por isso que eu falo, mas rouba os caras mesmo, porque os caras roubam todo mundo. As casas de aposta, né? É. Os caras é milionário, né, mano? Demais. Ótimo. Mano, eu já perdi nessa porra o papo é dos... Eu sou viciado, mano. Sim, eu sou adicto. O povo deu esse nome bonito pros viciados, né? E eu sou de bagulho de cassino. Mano, eu sou um viciado, tá ligado? Tanto que em dezembro minha família ia me internar por causa de pôquer, mano. Perdi 3 milhão em dezembro no pôquer. Aí minha família... Ah, isso aí pode colocar também, foda-se. Não, isso aí pode colocar. É o que você mandou. Isso aí pode colocar, foda-se. 3 milhão de real, viado, em dezembro, jogando pôquer. Aí minha mãe e meus primos já veio, vai te internar. E era papo quente mesmo, não era pra mim parar. E aí o último dia que eu joguei pôquer foi dia 7 de janeiro, por quê? Meu filho nasceu dia 9 de janeiro. Dia 7 de janeiro, minha mulher já tava internada pra ganhar meu filho. Dia 7. E eu tava lá jogando. Ela internada pra ganhar meu moleque e eu na mesa de baralho, mano. Aí eu olhei pra aqui e falei, cachorro, isso aqui eu não quero pra minha vida, não, mano. Aí dia 7 de janeiro foi o último dia que eu joguei, tá ligado? Caralho. Ouvir se o bagulho é muito bom. Ouvir se é desgraçado. Mas agora parei também. Mas é um bagulho foda, mano. E você faz mais com buzeira de bagulho de roleta? Se eu faço mais grana que ele, você fala? É. Com bagulho de cassino, muito mais. Sério? Cassino, sim. É que ele é patrão nas rifas, né? Rifa, né? Mas ele é bigode, mesmo em rifa, né? Agora cassino, assim, eu sou o maior do Brasil. Cassino, você é o zero hoje do Brasil. Eu sou o maior do Brasil. Eu fiz o maior lançamento do Brasil de cassino. Fiz 40 milhões. Um lançamento? É. Que ladrão de cassino. Porra, meu irmão. 40 mil. Em 7 dias. Não, foi em 2 dias. 2 dias, 40 mil. E orgânico, não gastei 1 real de tráfego. Mentira, mano. Caralho, e o bagulho, meu irmão? Eu faço o lançamento, o bagulho é... Mano, é forte, 40 mil milhões, mano. 40 mil é grana pra caralho. E dava pra mim ter feito mais. É porque daí o ladrões, entrou tanta gente, mano. E o bagulho me deu, tá ligado? Tava um sistema. É, eu falei, cara, em 2 dias entrou tanta gente. Eu falei, mano, eu vou ter que parar as vendas do bagulho. E eu cortei as vendas, porque ia vender mais. Não fiz remarketing, não fiz nada. Minha lista, você fala aquele Thiago Finch, o viadinho? Sei, sei. Aí ele... Ele fez o lançamento dele, pra você ter ideia, a lista dele tinha 800 mil pessoas. E foi o maior do Brasil, né? A minha tinha 900 mil, mano. Ou seja, a minha tinha 100 mil pessoas a mais. Ou seja, se eu continuasse o carrinho, fizesse remarketing, pá, provavelmente eu tinha bagaçado o Finch no pau. E quanto que era o curso que você vendeu? 197. Ah, 197. Entrou gente pra porra, velho. Aí na hora que eu entrei... É porque, mano, é barato, então foi muita gente. Muita gente. Você aqueceu em quantos dias? Foi uma semana. Uma semana aqueceram? Uma semana aqueceram. Acho que foi mais um pouquinho. Não, aquecendo o que eu falo, assim, o marketing pesadão nisso. Agora eu já vinha falando há mais um tempo, tá ligado? Agora o pesado mesmo, assim, foi uma semaninha, pá, quem? Não, é que isso não. Não, velho, não precisa ser isso. É viadade, velho. É aqui, ó. Ah, você é viada, velho. Só aqui, ó. Faz isso aqui, galera. Vai lembrar o dedo, galera. Tá aqui, ó. Você gosta de Versace? Quem gosta da Versace, mano? Eu comprei pra forgar. Mano, eu nunca usei grifes, esses bagulho aqui. Primeiro, mas... E da Versace também tem essa aqui, irmão. Se você provar com essa calça aí também dá pra ser outra opção. É bigode, hein? Bigode também, né? Você tá com quantos anos, irmão? 26, pai. Você tá na internet quanto tempo? 10 anos. Caraca, mano. 10 anos. É babá, Minecraft, é. É maior corte. É, mas pra você ver, né, mano. Porque às vezes as pessoas acham que é do dia pra noite, né? Começar, amanhã já tá famosa, pá. Você é louco, mano. 10 anos é muito tempo, mano. 10 anos é 10 anos, né? Eu tô na internet mesmo, pra fazer uns 6 anos, mano. Porque eu tô assim na internet mesmo, tá ligado? A gente vê, a loja tem 13 anos. Só que antigamente era mais, tipo, bagulho de só... Mais roupa, né? Ah, é roupa. É muito mais quanto você tá, né? O mercado da roupa, mano. Entendeu? Ó, pra você colocar os dólares. Não precisa de mais nada, alguém. É chegar e comer, quem não quiser. Tô brincando, prendi. Inclusive, cadê? Tem coisa pra preto aí também? Pelo amor de Deus, se eu não levar pra ela, zedou lá em casa. Ô, Bruno, com esse look tem bolsa de homem? Tá versátil? Por que essa daqui é de mulher? Não, 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 de homem não. Hã? Ah, japonês. Tão belo, dá o bico não, japonês. Confundi. Ah, chão. O que ele tava olhando pra você, mulher ali? Ó, esse japonês, ô, Bruno, não. Voz de homem? As outras japonês tão da hora. Eu acho que essa daqui é mais a cara dele. É isso? Pretinho, eu amo você mais que tudo na minha vida, meu irmão. No final das contas, meu irmão, o que importa pra mim é você e pros filhos. Entendeu? Mas não deixa de correr atrás do dinheiro não, que dinheiro é bom pra porra. Nossa, pretinho. Aí, pretinho. Pega essa visão aí. Vou levar pra ela também, Poco. Pode, já. Aqui, vai. Pode separar essa daí. Fechou. Essa daí também. Ué? Pode colocar. Aí, Poco. Abre a visão dessa carteira pra você. Louca também, pode colocar também. Essa peita é louca. Essa peita é da hora. Essa aqui dá pra você usar com ela, tipo, um miguezinho aqui em cima. Dá só aquele miguezinho? Aquele miguezinho. Aqui, ó. Ou você jogar ela por cima, tipo, um fruto. Aquele miguezinho, né? Ou você jogar ela por cima também. Investe ela pra... Entender, né? Desistir. Uma jogada é mais conservadora, né? Na hora que você vai ter que colar assim. Ó. Isso aqui é o namorado do Neymar, tem também. Ela tem também? Aí, pretinho. O que é isso? Namorado do Neymar tem também essa daqui que você vai usar, viu? Ela vai ter também. Vai ter também. Esse aqui é o Neymar que tem não. Aqui. Vamos botar esse aqui. A gente pode colocar isso também, tchau. Esse aí vai. Tem que começar a dar assim agora. Parecer desse jeito aí. Pesado esse, hein? É gigante, tchau. Também dá lá também, tá? Anda, Play. Curtiu, bô? Até a musicinha. Filipe Plá, Filipe Plain. Tá tomado a pé com cento, vem que... Essa porra mesmo, essa porra mesmo. Verdade. Ó, dá licença. Eu tava na frente, você tomou minha frente. Eu vou atender meu cliente, tá? Aí, ó. Você desculpa, certo? Tá ligado. Agora sou eu. Eu vou botar isso aí. Mas... Vou mal, né? Bota o seu, então, vai de boa. Pode ser os dois. Isso é bom compartilhar. Você fica com a água e eu traçando. Ela é bonita, né? Ela é, show de bola. Tem que ser a zero onda. A tia, eu vou falar pra você, a tia dá um caldo. A tia dá, eu te cheiro a zona alécia. Não é não, amigo? Fala aí, amigo. Pô, você já não tem um pergunsinho. É a bela, tia. Se diz ele vir aqui pra tentar te achar. Só tem a realidade, ó. Sou o que eu sou exame. Moreno dos olhos dele, filho. Paranaense, você quer mais o quê, tia? Mas você é casado, tia? Eu? Você é casado. Todo respeito do mundo, viu? Pelo amor de Deus. Pode falar, brincando. Eu tenho mulher também, né? Pelo amor de Deus. A pretinha aí, viu? Rapaz do céu. Eu vou dividir, irmão. A comissão é todinha a minha da venda. Pronto. Revisou? Não, pô. Eu captei o cliente. Olha, ele tava dormindo no estoque, mano. Começou a ver a movimentação, já colou. Lógico, eu tava na frente, era a minha vez. Eu tava descansando. Eu sabia que ia ser intensa a venda. Pra você chegar mais cedo. Com essa venda, com essa venda, minha meta tá batida. Eu não sou bobo nem nada. É verdade? Pois tá bobo, eu bati minha meta. Não. Já foi que foi. Eu fico duas horas na loja e bato a minha meta. Três dias que deu. É, mano. Três dias que deu. Você achou que ficou grande? Eu gostei, Gui. O que você achou? Ficou pedrada, né? Ficou, né? Parece o painel da velar. Pegou. 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 Pegou um kit especial por no frente. Vai lá, vô. Vamos ver se ela fez. Vamos embora. Boa. Ó. Você vai dar nota, gente. É surpresa. Vou ver se é pica, meu amor. Essa daqui tá tipo ex-presidiário mesmo, Vagueta. É mesmo? Tá ligado? Mas é um ex-presidiário chitinho. No último, né, irmão? Preso nos Estados Unidos. Eu tava preso, Boa. Tu bota um F? Aí, velho. Esse aqui, ó. Ah, deixa eu ver com a jaqueta aqui. Tava mesmo? Tava preso mesmo. Isso aí faz quanto tempo? Mês e meio. Sério? Por quê? Preso, mano. Ah, cair com um monte de coisa. Olha lá. Duas armas, maconha. O moleque é grande. Isso é grande. Isso é grande. Isso é grande. É, eu cair com uma nove milímetro. Se você expuxar aí a capivara aí, pode botar aí. Influenciador preso, não sei o que. Uma nove milímetro e uma Magno 357, desse tamanho, assim. Mas era a sua? Era a minha. Você chamava de proteção. Hã? Você deixou de proteção. É, deixava lá. Se alguém pular pra dentro, irmão. É bala. É bala, nasce certo. E aí tinha um pouquinho de maconha, que eu nem fumo mais. Parei de fumar maconha faz dois anos. Aí tinha pegado um pouquinho só pra dar uns tragos, só pra ver o que que dava. Se dava uma brisinha, né? Deu ruim. E aí deu ruim. Os caras pularam na minha casa bem nesse dia. Ok, 25 dias. Mas lá parece que é dois anos. É foda, irmão. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. Uma roupa espessita pra que você possa usar no Paranazão, ó. Tá ligado. Aquele frio de Santa Catarina. Ah. O que você achou, olha isso aí. Olha. E aí, pai, dá uma nota de 0 a 10 aí. Tá parecendo o record do pai bota. Caça fantasma, você. Coa da hora, bô. Eu dou um sapatinho, paz. Aí combinando, olha lá. Calça, sapatinho do Coroa, a moda antiga. Esquinha fina lá, combinando com a cor da calça. Dá uma nota aí de 0 a 10 pra esse kit, Diego. De 0 a 10? Olha. Por favor, dá moral. Ah, eu dou um 10 pra você, pô. 10, pô, tá fechou. Falei, obrigado. Olha o jeitão do homem. Tranquilo, filho. Olha aí, ó. Para não fazer a apresentação da roupa, rapidinho, sim. Vai lá. Atrapalhar. Denise. Por favor, please. Come here. Como a gente vai dividir a comissão da compra dele, vamos ajudar na roupa. Silvia, isso aqui, na realidade, agora falando sério, é uma roupa para frentes, tipo Campo Jordão, Paranazão, Santa Catarina, assim, entendeu? Se não tiver tão frio, você pode tirar a parte mais dente, né? E detalhe, olha, detalhe, é duas em uma. Ou seja, ó, tira aqui pra ele ver, você solta aqui. Se não tiver muito frio, fica mais suave. Entendeu? Se tiver muito frio, igual faz aquele frio lá no Paranazão, que tinha que acender tambor com cerrádio pra aquecer, não é verdade? Não, 50 anos atrás. É, há 70 anos atrás. Agora é moderno, né? Na minha época, agora é aquecedor elétrico, né? Aí, ó. Aí você usa ela assim. Ou mais que essa aí? Estou desmontada. Estou desmontada. Essa daí é pra frio mesmo. É. Tipo, assim, tipo, assim. É, a gente faz mais de um deles. Então, é, passou aí? 20 metros. É muito lindo. Você vai pra Londres, lá, a caixadora? É, pra Europa. Por exemplo, se for pra Europa, você leva a sair, você não vai passar frio. Aquele inverno norte-americano. Então, eu cheguei em Nova Iota, meu amigo. Tava uma neve lá. Falei, puta, minha vontade era não sair do avião. Gostei, mano. Se eu tivesse uma dessa aqui, eu podia descer tranquilo. Esse mal, hein, pai? Cheio louco. Bota o cabelo. Gostei, vô. Aí, vô. Frio europeu. Vou levar. Aí, vô. Parabéns. Fechou. Vou levar. Você é pro frio europeu mesmo. Valeu, obrigadão. Agradece. Tá vendo? Eu falei um frio europeu, porque o estado dele é a roupa certa. Você já foi pra Nova Iota também, já? Não, não. Então, eu desci no aeroporto de Nova Iota, no inverno, mas ele tava a 8 graus a base de zero. Você tem visto americano, pô? Hein? Não, eu já rodei. A minha exigência, a Gana. Aí, de lá, eu fiz conexão pela Brits. Como você vai precisar de direção de ter visto americano? Como? Eu tava com passaporte de trânsito. Não, mas o passaporte não entra. Tem que ser visto americano. Meu amigo, eu saí. Claro que São Paulo, Nigéria, Rio. Rio, vôo 11 horas direto. O Lago dos Olegos, Nigéria. De lá, eu desci em Monrovia. Monrovia, pela Brits, Caledonia, que era uma aviação inglesa. Desci em Nova Iota. Em Nova Iota, peguei a VARC pro Brasil. Tava em trânsito. Você é mentiroso mesmo, meu irmão. Não, é fácil, tá pesado. Cadê meu passaporte? Me chora. Meu amigo, meu passaporte tem mais carimbo do que qualquer coisa que documenta do Estado ou da Prefeitura. E tudo que você fala na Prefeitura, é pão, 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 carimbo. Mas o bicho mente e as rugas nem mexe. É, mano. O bicho é foda. Você fuma ou você fuma ou não? Eu? Não, só cigarro eletrônico. Que isso, que isso, que isso. Ó, cigarro eletrônico. Olha ele, olha ele. Tá o pé, louco? Tá o pé, não. Agora tá ligado, já, tá louco? Ah, tá ligado. Não, Brão? Não. Nossa, essa ficou bala até o Luquedo. O Gui. Colocou, pegou a lupinha verde, né? Isso aí. Aqui, ó. Essa calça ficou foda com esse boot, combinou com a cor. Ficou zica, tá? Isso aí da hora, combina aquele tenis branco que você levou também. Sim. Vai, irmão. Mosquinha. Sintão da mosquinha. Vai também. Foi. O Cinto já foi. Bora, o Cinto tá, ó. Vou despejar. Já tá dando quanto você achou da mão lá, coca? Uns 300, 400? Você acha? Será que é recorde? Acho que passa um pouco, hein? Foi, é 397, hein? Boa tarde. Vamos nessa calça. Agora vem você também. Nossa, ele pode letar, calma. E aí? Essa aqui como opção branca também. Posso. É diesel. Essa daqui já vai cola. Essa sai, né? Essa aqui você criou. Essa aqui você provou? Essa cola legal. Isso. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é... Essa aqui é... Essa aqui eu já tava levando, Tio. Foi o conjunto. Você pegou a camiseta conjunto, essa é a cola, gente. Essa é a cola. Você levou o conjunto e a camiseta. A cola não. Você bota essa também. Aí, tá vendo? Bota. Certo. Nossa. Essa é uma esculacha também. Isso aí vai? Também, bota. É só a mochila. Só a mochila. Tô tipo o Michael Jackson. Você viu um vídeo do Michael Jackson? Ele só vai apontando assim, né? Na loja, vai. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas essa daí tá levando, eu já tô levando também? Essa daqui não. É de couro não. Mas essa daqui é uns 50 mil reais, né? Não, menina. Aqui é dois. Ah, não. Bota. Você tá vendo o pacote, Tio? Pode botar essa daí, pô. Fechou? Gostei desse, mano. Gostei desse, mano. Posso, dá licença? Porra, me tuve. Esse é o perfume, mas foda-se. Esse é o perfume, mano. Ah, pois. Esse é o perfume, mano. Esse é o perfume. É, o perfume. Masculino e feminino, mano. Masculino e feminino, tá vendo? Ele tem bom gosto. Você matou na hora. Você viu a pegadinha? Lady, ó. Lady, lady é mulher, vô. Lady, mulher. Homem, man. Lady, lady, lady. Homem, mulher, não. Fézinho. Olha lá quem mandou. Aquele cara ali, ó. Ele, eu já... Ah, isso não tinha a ver. A pipa do vovô não sobe mais. Vamos cantar a musiquinha. A pipa do vovô não sobe mais. Não, pode colocar, mano. Isso, meteu louco, mano. Ele falou que ia te zoar, né? Ele falou que ia te zoar em cima, né? A pipa do vovô não sobe mais. O quê? Tem cachorro? Ah, tio? Tem cachorro? Esse cachorro vai ficar igual você. Não, Eduardo. Não tem. Não tem cachorro? Não tem. Tem esse aí, tio, sabe, Hernando? Ô, louco, velho. Quem que falou isso aí? É a Luqueta. Eu chutei ela. É que eu tenho sete cachorros, mesmo. Se você chutou, você acertou. Olha, tem essas aqui, né? Parceiro, tinha parado de esfumar. O vovô fez ele voltar aí, ó. Olha o tempo do vovô, aí, ó. É a juventude e a velha guarda. O que é? Cuidado com isso aí. Conexion é umas menininhas, né? Não, é a casa das primas. É o patrão. Escândalo, bar. Não, a casa é a casa VIP de São Paulo, você tá no Conexion. Tem na zona sul também, porque tá segurando a verba do bate. A verba do bate, fala a verdade. Não é pra ser gasta. É o bate. Aí o cara fica segurando as gasta. O que é foda, mano? Aí eu falo, porra, libera a verba do bate. É o moço e tal. Sabe quanto o velho ganhou no primeiro mês, mano, trampando aqui? Ah. 18 mil reais, mano. Caralho. Sabe quando ele ganhava antes? Ele entrou pra ganhar 1.300. Aí eu fiz isso que é uma coelha e quando ele ganhava 18, mano. Aí eu espero. Aqui não é toa que ele chegou onde ele chegou. Você demonstra, você demonstra o serviço, ele já dá a visão agussa que parece uma águia, que ele parece uma águia, ele enxerga longe. Ele tá voando lá e tá, e tá vendo tudo. Pô, mano. Você precisa usar o Iron Market. Esquece vendas. Pô, era exatamente onde eu queria me encaixar, no Market. Mas você tá com o Instagramzinho também? Ui, assingante. Ele demorou, hein? Mas, pô, só foi pra mim. Ele já tá vendendo o rico pra caralho, mano. Caralho. Me dá o seu minazinho pro velho. Aí, ó. Só no Instagram dele, eu nem pôr só e pôr só. Você vê, agora eu tava conferindo, pô. Você vê, meu reprinha, é 19 centavinhos. Por apenas 19 centavinhos, você pode levar 3 i15 Vision Pro. 3 o quê? 3 o quê? Por apenas 19 centavinhos. 3 o quê? Levar 3 o quê? 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 Cara, deixa eu falar, pô, deixa eu fazer a minha propaganda aqui, pô. Vai me dar uma força. Tá dando a terceira. Não, pô, pô, por apenas 19 centavinhos, você poderá levar 3 i15, mais o Vision Pro, mais 5 bilhetes premiados no valor de 10 mil reais na favor da loja da tua Pé Conceito. Tira uma foto com o... Tá vendo, ó? Aquele cigarrinho de mentira é cenográfico, viu? É de mentira, aquela fumaça, não é? Vai, pô. Mas você me segue, você me segue mesmo? Eu sigo, tio. Eu esqueci, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo, eu sigo. Pega aí, Bruno, não, acena. Será que perdeu, hein, mano? Eu sigo, eu sigo, eu sigo. Ele me segue só agora. Eu sigo, mas eu sigo, é sério. É, 8, 7, 6, até 1, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4... Ah, peraí, agora você pulou um conteúdo meu mesmo, viu? Peraí. Você deu o celular pra menina, o abate de irmão. Tô, agora falou outro também. É, moleque. Não precisa, não, tá aqui, ó. Já sei que você segue mesmo. Toma isso aqui pra você. Isso aqui é pra você. Não, dá pra comprar roupa aí. Tá, pô. Os moleques vão sair trajados. Entra, entra, entra. Fala. Aí os moleques vão me... Pera, o Bruno já vai fazer eles gastarem aí, né? Mas o bicho é desgraçado. Vai gastar na loja. Eu dei dinheiro pros moleques, o Bruno já vai fazer eles gastarem ali na loja, não é nada. Network? Network. Tá, tá, conectado. É, moleque. Esse Bruno é ligeiro, né? Esse patrão seu, né? Tem dinheiro pros moleques, já vai fazer os moleques torrar aí mesmo? Rapaz, não é possível isso que eu tô vendo, não. Meu bicho é sorrateiro, né? O japonês. Eita! Tá registrado aqui, hein? Ô tio, deixa eu falar um negócio pro senhor, irmão. Você pode até vir, pai. Você pode vir com essa barrigona sua. Bicho, você já viu ele andando? Parece que tá assado, né, tio? Você pode vir, negão. Mas é o seguinte, se você bater, eu venho de novo e bato de novo. Não tem problema, hein? Mas pra todo mundo que tá assistindo também, pode vir, pode bater, que eu venho e bato, independente do quanto você quiser. Eu tenho uma informação pra vocês, sabe quem quer bater o recorde aqui? Quem? Pablo Marçal. Mas Pablo Marçal é um menino, velho. Eu vou falar bem a verdade pro senhor, Borracha. Pablo Marçal é um menino, gente. É que assim, o povo não tem nem base, né, Vaguinho? Não tem nem base, que é papo de bi, né, Vaguinho? É papo de bi, irmão. Pode vir o Pablo Marçal, irmão. Pode vir o Pablo Marçal, pode vir todo mundo. Vem, Marçal, pode vir mesmo. Olha esse povinho aí, eu vou falar pro senhor, Deolane. Oh, você é louco, velho. Rian SP, pode vir. Se juntar o Deolane, o Rian, o Tilt e o John Vlogs, ainda pode juntar os quatro. Vim, gastar aqui que eu venho e bato eles todos juntos. Ficou quente, 79 mil total, tá? Certo. Faz o seguinte, mano. Arredondado, tá? 79 mil de desconto por si. Você é louco. Fechou? Achou. Pra garantir e virar cliente nosso aí, tá bom, pai? Tira que vai caber essas roupas tudo lá? É roupa pra caramba, mano. Que viado, eu vou doar tudo essas roupas aí, mano. Mentira. Vou lá na Elipa agora e vou doar tudo. As grifes e tudo? Tudo. Vou doar tudo. Parabéns, irmão. Você é louco, eu tinha que te foda, hein, mano. Tá ligado, mano. Aí, bebê, eu acho que vai ficar lá. Tá era? Tá era. Ah, e tal notícia, tal novidade pro senhor, ó. Aproveitar que a rapazada tá aí também, ó. É o seguinte, pai. Você é o segundo... Caralho, moleque. Aê, borracha. Só você e o Rian agora. Só eu e o Rian? Só eu e o Rian? Só você e o Rian. Nossa, moleque. Esse lixado aí, ó. Agradeço, pai. Aê, família. Tá ligado, ó. Cara, olha. Aonde nós chegou. Tá ligado, moleque? Essa porra mesmo. Pô, rapaziada. O homem gastou quente os mil servos. Além de gastar quente os mil ganhos no fiel. Vai ter estrela do recorde hoje. Que é a alçada do recorde sendo atualizada aí. A nossa partida, né? Não acredito. Tá ligado? Põe o Rian. Põe o Rian. Aí, ó. Meu filho da roleta. E o Rian. Caste tudo, rapaziada. O rosto tem ali esse vício. Olha, olha. 500. E o Rian. Empatia. Caralho! Caralho, cara. Caralho! 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 Vamos juntos, tia! É nóis! Estourou! É pra me abençoar! Já pra me abençoar esse dinheiro! Vai com Deus pra que multiplique! É nóis! É o seguinte mano, isso aqui não tem preço, certo? Eu era sacoleiro, e hoje o sacoleiro tá fazendo uma venda de 500 mil. E o mais da hora não é isso mano, que o parceiro aqui ó, era garçom, certo? Quem diria que um garçom ia vir aqui comprar 500 mil, e o sacoleiro ia vender 500 mil, olha como não! É mil grau, e tudo isso é Deus mano! Nada mais do que isso, é só Deus, só Ele, só Ele pode explicar tudo isso aí né parceiro? Com certeza, e aproveitando esse gancho aí do que o Brunão falou, não só garçom, trampei de vários outros bagulhos, e hoje estou fazendo isso aqui, e isso aqui inclusive vou distribuir lá no Elipa, que é inclusive pra fortificar na visão da rapaziada, na visão da molecada de lá, tá ligado? Isso aqui não é ostentação, é superação. Com certeza não, é superação, é pra mostrar pra rapaziada de onde dá pra ele chegar, tá ligado? E o mais da hora mano, que vários moleque que sempre sonhou em colar na tatuapé consciente, vai ganhar o kit do parceiro aqui da tatuapé consciente, com certeza mano! Essa porra mesmo! Aí Deus te abençoe, tá ligado? Deixa eu te abençoe também! Tá ligado? Ó, dá o belo, dá o bico não! A gente tem que comemorar, tá ligado? Que não é qualquer dia que acontece uma venda como essa, e é isso rapaziada, quem acompanha a nossa história, tá ligado? Quanto nós sofreu pra estar aqui, então aqui nós não está ostentando, nós está comemorando, que é a vitória pra favela, certo rapaziada? Amém! Vambora aqui ó, que a roupa está indo lá pro Elipa, isso aqui não tem preço pai, o moleque comprou roupa pra doar. Aí ó, e punheta, punheta, punheta aqui ó! E aí ó! E aí ó, tá ligado? Aê mano! A tia, ó a tia! Aí Zé mas, eu vou encher os dô um filho, Aí ó, quer mudar de moto? Ráxinha, ráxinha, hein? Ráxinha, valeu o... Meio milhão, vai! Não, gente, vai. De lá subindo? Subindo, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Subindo, vamo lá, vamo lá. Ah, tá bom, perdoa! O que é quente, viado? Curtiu? Caralho, que motinha fica da porra, viado. Gostou, pai? Ah, pesado, né? Gostou. Vou te dar o de presente. É mesmo? Ah, mano. Obrigado, agradeço. Nossa, meu filho, eu tô doido. É mesmo? É sua, pai. Aí eu já posso, aí vai embora. Aê, molequinho, tá ligado, né? Agora é isso, eu vou fazer lá, pico. Vamo lá. Vamo lá, velho, velho. Ela cabe lá, velho. Você é louco, meu filho vai pirar nesse barulho. Vai, vai. Você é louco. Tô.